Uma criança nascida sem vida Vendo com um corpo frágil e voltou dos mortos Eu não quero, eu não posso morrer, não ainda Mas essa doença me matará logo, logo Enfetou a proposta um tratamento especial Será que teria cura? A cura que eu procuro Hoje mata meu médico, percebi que sou botão Mas agora o sol, ele queima tudo Devararam manos, para mim nunca foi um problema Mas aceito perder pro sol Após tantos anos, minha mente agora para e peça Talvez não consiga só Estou apagando meu sangue Então começou a surgir Cuidado para a noite Não se deparar com um oni Ao invés de consome seu coração Isso é claramente feito Procura poder pra superar o irmão Eu tenho um método perfeito Deixará de ver o mar Pra lua superar o sol Para mitigar o sumão Para nascer com o Kuxi Bó, esses paragem Ele mora, como se te vencer Um sol em ti, cadê chato meu? Começa a gritar, rapidamente Não sai daí O meu domínio consumiu Até o dia da minha morte Ano após eles continuam na escuridão Para cada um nem muita atenção Isso é uma ordem Mata em cada usuário de inspiração No local Cheiro de morte pode sentir Jamais Diga em voz Salto o nome de Shhh Durante tantos anos Tem quem me encontrou Então não pode ser que Esse pirralho Essa é uma ordem de moça Mata então Diga meu nome Esse pirralho Só vi Cada vilão vai cair Sou quem chamou de Oni Original Quem te salvará Nessa De matar Logo Quem me enfrentar Vamos entender o seu final Diga meu nome Esse pirralho Só vi Cada vilão vai cair Corra de cada Oni Que eu sou aniversário Não posso deixar Na presença De amor Alô Vai sobrar Tu não vai morrer não Porque veja bem Cárculo inferior Acabou de acabar De abaixo a disposição Eu me pressionei Te darei mais sangue nova Me ter essa ponta Caso assim contra o camado Porque ele não tá voltando Você só ameaça Se você falha de nós Superiores derrotados Isso não é nada bom No visto vou ter que sujar minhas pão Essa garota cama Ai Alço Então ordeno que traga É a live Vá pra mim Põe a chique Tá acabado O líder não terá maior Correu mas me deixou bem ferrado Não tolos acho Que vou parar Mudar Me guardando no casulo Voltei Eu vou pro inferno É isso que disse Tantas vezes que isso escutei Ainda tô vivo Tem que cê me morra Traidora Não tem chance nenhuma Calma não venha com cuidado Antes que outro olho suma Retira do seu olhar Pilar da cobra já era Antes do corte terminar Meu corpo se regenera Se atrapalhar meus planos Atalhados tem um final Até o sol nascer Devo matar todos no local Tanjiroka mato você me irrita Então a sua morte vai ser dolorosa Mas essa tabaiã Que traidora maldita Envenenado Que eu faço agora Sem pensar duas vezes Corpada pita O sol nascer Falta meia hora É o tempo de vida De cada rachira Vejo minha nova fama A minha cicatriz Goça me lembra daquele conto Se me prenderem de novo Me adaptam de novo Soldado sendo droga Não posso ser morto Eu aposento toda minha esperança No garanto Consegui Vejo o comando Envenenado Eu venci Nunca diga meu nome Esse pará O sol vi Cada piló vai cair Sou o que chamou de Envenenado Quem te salvará Nesse Vem te matar Lá Quem me enfrentar Vamos inteirar O sol final Diga meu nome Esse pará O sol vi Cada piló vai cair Corra de cada Rony Que eu sou a Invenenado Não posso deixar Na presença Te amusei A lua Vai sograr